E aí A mina aqui Nossa, velho Quando você me liga fica com a foto da macaquinha Aqui, olha que bonitinha Que bonitinha, né A gente pode se encontrar pra conversar Eu e minha amiga aqui quer conversar um negócio com você Sobre o favor que você pediu pra gente Vem na favela Tá bom Quem é? Ah, é vocês Vem em mim Chega aqui O negócio é o seguinte, BK Eu sou do hospital, certo? Uhum Fora exonerada Não, não O negócio é o seguinte A gente chegou lá, tal, sequestrou o Pit As meninas viram que era eu Aí brigaram com, tipo Duda, solta ele, não sei o que Eu fingi que nem liguei Aí quando a gente voltou lá Deixou o Pit lá de volta A gente tava lá dentro A gente escutou o maior Aoê pra cima do Pit As meninas flacrando ele demais Querendo ferrar com ele e com a gente Sério? Uhum A Giovana tava envolvida? A Giovana? Tava A Giovana, a Índia A Índia A Gabi A Alma, eu acho A Gabi Falando um monte pro Pit Falando um monte Que a próxima vez que ele fosse sequestrado Não ia ajudar ele O coitado até ficou xoxo Ficou até coitado, né? O bichinho, velho Pois é 030, 018 Dizendo que ele dá confiança pra todo mundo Que isso, isso, aquilo E pelo papo que elas estavam Elas queriam ferrar mais a gente do que eles É, não é? Uhum Pode papo Mandaram uma coisa em todo o grupo aí, ô BK Você dá uma olhada depois, hein? Na Turquia Relaxa Isso aí Mas vamos 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 desenrolar Tá de boa Demorou Vocês ouviram alguma coisa de alguém denunciando eu? Lá ou não? Elas falaram Falaram que a Turquia tava envolvida Isso, que a Turquia tava envolvida E que iam barrar a Turquia lá O Pit comentou que a Turquia tava marcando ele E tava tentando sequestrar ele Tipo, que inclusive os carros que estavam parados atrás do HP Era tudo da Turquia Que tava atrás dele, sabe? O Pit falou isso? Uhum Uhum Pra elas Aí elas falaram Ah, a gente achou que até a Turquia tava envolvida Porque é sempre eles querendo se recrutar vocês E sei lá o que Já é Relaxa Amanhã eu vou aprontar uma pra essa galera do hospital aí Qualquer coisa que vocês souberem pode me dar um salve, beleza? Tranquilo Beleza, beleza Valeu E aí quando eu precisar dos serviços de vocês eu dou um salve, beleza? Tá bom Opa Tranquilo hein galera Tchau 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 Valeu, valeu Duda, você é ex do Dedé? Oi? Você é ex do Dedé? Hã? Você é ex do Dedé? Hã? É? Ó, viu aqui ó Olha o ex do Dedé ali ó Pra Duda ali ó Ex do Dedé ali ó Ex do Dedé Terminou com o Dedé? Terminou Terminou com o Dedé por quê, Duda? Oi? Terminou com o Dedé por quê? Ele tava triste ali falando de tudo Fala aí É que eu estava muito ocupada fora Sabe? Vocês namoravam fora ou dentro? Sim Eu estava muito ocupada Vida de CLT, certo? E aqui tá falando com ela aqui E aí? Ai Aí Aí não tinha tempo pra ele Oi? Aí não tinha tempo pra ele Também Só que tipo, tava acabando porque Eu tava com Sabe esses negócios aí que tava tendo agora Assim e tal Sei que lá Você tem que ir na urna Voltar Aham Com isso Ah, e tipo Tinha data Eu tinha o início E o final pra terminar Certo? Uhum Então tipo, assim Já tava acabando E eu tava com uns negócios também Assim, fora Assim Da faculdade Ah, bom Achei que tava com outro Ai Não Jamais Ai E terminaram que dia? Não sei Ai Não sei Caraca Foi tão irrelevante Tipo Começou a ficar seco E tipo Meio que começou a cagar Sabe? Entendi Poxa Que triste Quanto tempo Vocês ficaram juntos? Eu acho que nem um mês Ah, nem um mês Ah, então foi um amor Bem irrelevante Ele Ele Foi seco comigo Eu sou malogra Fui três vezes mais E aí Acabou Acabou Pode pôr Aí não deu certo, né? Vocês focaram Algum jefezinho Bem gostoso? Oi? Vocês focaram Algum jefezinho Bem gostoso? Não, não Não faça essas coisas Mano Ué, Dedé Vem aqui na frente Eu não faço essas coisas É verdade Vem aqui resolver com a Dedé Peraí Vamos resolver isso agora Porque isso aí Não posso Vem aqui, cara Você tá me ligando Porque Dedé, vem cá, Dedé Ele ficou de Conversar comigo, viu? Quero, vem aqui E só sou mil Quero, quero Desce aqui E só sou mil Dedé, desce aqui, Dedé Chama o Dedé aí, Bugs Faz a boa aí, Dedé Chama o Dedé, Bugs Aham Vamos lá, mulher Vamos, sobe aí, mulher Vamos subir ali Vamos ali conversar isso aí E aí, Dedé Qual que é das ideias, Malá? Vamos resolver o problema aí O que eu falei A gente tava na rádio errada, viu? Tava escutando não Resolveu o problema aí, mano Terminou com a mulher, entendeu? Tá errado Não tem problema Só deu certo E já era, pô Já era, não Não deu certo E já era Ficamos de conversar E nem conversamos Já era Então, tem que conversar Pra resolver o bagulho aí, Dedé Não, mas foi assim Do jeito dele Então tá tudo certo Entendeu? Dedé, não é assim, viado Entendeu? Tem que respeitar a mulher Que ele quiser, assim Que ele quiser, gente Olha aí, Dedé Vai deixar a mulher Não, viado Tem que respeitar a mulher aí, ó Entendeu? A mulher veio aí Pra conversar contigo aí Conversar, pô Não, não Trouxe ele Cala a boca Para de graça A mulher veio aí Pra conversar contigo aí, ó Tá esperando aí, mano Uma atitude sua aí, pô Ah, nossa Já tá resolvido Você não falou outra coisa Ali pra mim Sim, onde eu, Dedé? Vai se foder você, cara Para de gracinha Você quase chorando aí Tira, tira Dedé, Dedé Tá chorando, Dedé Não, não Tá chorando Ah, não Você tinha Você tinha sentimentos, Dedé? Tinha? Sentimentos? Dedé? Eu gostava dela Mas já foi, já Já foi, viu? Ah, já foi Já foi Pois é, Dedé Eu acho que Entendeu, Dedé Onde você mora, Dedé? Pertinho de São Paulo São José E você mora onde, mulher? Ah, e eu sou de Chique-Chique Mato Grosso Chique-Chique Tá meio longe, Dedé Realmente Talvez é melhor Não investir Não, não É Foi melhor Foi melhor E vocês conheceram Amizade, amizade Tá ligado? É Ficava muito unical No Discord, Dedé? A gente já ficou Um pouquinho Ficou um pouquinho Um pouquinho Já dormiu unical, Dedé? Não, não Não, Dedé? Dedé? Dedé Negativo Dedé, Dedé Não dormiu unical, não, mulher? Oi? Você já dormiu unical? Já, ué, Dedé Não tô entendendo, Dedé Ah, é que eu dormi, né? Não aconteceu nada É, não Ué, Dedé? Ué, Dedé Ô, princesa Para de ir, Karen Oi, chamando já a mulher de princesa Aí, ah, então tá tudo bem Ah, o nome dela, entendi Eu não dou Entendi Então não vai voltar, Dedé Ela tava rindo aqui Então não vai voltar não, Dedé? Vocês dois, você acha? Não, não É amizade, amizade Mas você voltou com suas vezes, Dedé? Mas tu nem resolveu É a vez, cara Como é que é amizade? Dedé, eu acho que você tem que resolver a situação Que tá mal resolvida, Dedé Não, tá de paz Tá de boa Mês de outubro Com os dois mal resolvidos Os voos estão aí, ó Aí, ó, a ex do Dedé Não, Dedé Desse aí, vamos começar aí, Dedé É a Duda, é a Duda Opa, Duda Oi, amigo Oi, gente, vocês estão bem? Essa aí também não é ex do Coreia? Quem que foi? Não sei nem quem é Coreia, mano Você tá explanando a minha vida por quê, Bugs? Ah, tá, eu sei quem é Você não sabe quem é, não Não sabe quem é, não, Bugs Presta atenção, hein, Bugs Você não sabe, não Vidas passadas Ex do Dedé, ex do Dedé Vidas passadas Isso Mas o que que houve? Não deu certo, não? Ou com a Duda serve? Tá, a gente tá tentando entender O que que aconteceu aqui Explicando É, Dedé, vem cá explicar direito O que que aconteceu Quem que terminou com isso? Não, deixa eu ver Não, deixa eu ver Terminou que dia, Dedé? Esse romance aí Ele não quer? Eu não lembro Não lembra? Esses dias aí Esses dias aí Esses dias Mas foi partido de quem? Do Dedé? Quem que quis terminar? Ele não lembra que ele só Apagou de tudo, assim Sem me avisar, sem nada Você bloqueou ela, Dedé? Ele só sumiu? Não bloquei, jamais Não bloqueou Mas, tipo, só sumiu as coisas Assim, sabe que fica sem nos Assim, em Bios e tal Ah, tirou Sem me avisar nem nada Eu descobri por terceiros ainda Que isso, Dedas Porque se fosse depender de mim Teve até a hora aqui Porque tipo, eu falei assim Nós precisamos trocar uma ideia, entendeu? Ela falou Positivo Trocar uma ideia Porque aí, depois Ela não falou nada É claro Cheguei cansada do trabalho Dormi, né? Ixi E aí, Dedé Eu acho que vocês tinham que Fica nisso É amizade Mas, sem nada Pra mim foi um pouco de infantilidade Você não acha, Becá? É, infantilidade Eu concordo também Um mês aí Não precisa você calar a boca, tio Por quê? Não manda ela calar a boca, não Mas você fala a boca Você tá na favela Dedas Um mês de namoro, viado Você tinha que dar uma moralzinha, entendeu? É o mínimo, mano Consideração Mínimo Consideração, Dedas Entendeu? Mas ele quis Fez assim Eu acho que vocês ainda Têm que reconciliar, viado Não, não, não Agora a gente tem que conversar, mano Chegar ali no cajinho ali Eu já vi o tipo O Becá, já tá resolvido, Patrinha Tá não, tá não É, já não É que agora Não tá resolvido A gente precisa resolver isso aqui, mano Mas olha só, Becá Eu vou falar um negócio aqui pra você Ó, eu acho que você nunca deveria dar PD nele, assim Porque ele é um ótimo Membro Como que eu lembro isso? Isso, beleza Porque eu cheguei assim Ele é dedicado Toda sorridente Pra falar com ele E ele manda um oi bem seco Eu falo, não, pera aí Estou aqui arrumando os negócios do farm Olha só Olha, Dedé Lembra das coisas, Dedé Gote Dedé é Gote, hein Caralho Dedé é Gote Que isso, Dedé Mas eu tô fazendo sua força, viu, Dedé Turquinha em primeiro lugar, né, Dedé? Turquinha em primeiro lugar Pra você ver, né Aí fez a boa pra você, hein, Dedé Eu acho que agora vocês têm que ser conciliáveis Não, 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 não Pra mim a prioridade tem que ser eu A sua prioridade tem que ser E você tava pensando em ver ele ou o Dudé? O Dudé Claro Claro Olha só, Dedé Oi, Dedé Tu vai perder essa oportunidade, fiado Não, mas agora já perdeu Eu não volto atrás Rapaz Ui, Dedé Tu ia na casa dele ou ele ia na sua? Aí a gente não sabe Você não tem carro, Dedé? Você não tem carro? A gente já define isso Dedé tem carro? Oi, Dedé, viada Tem que ver macarrão branco, lindão É mesmo? Qual que é o seu carro, Dedé? É a cópia do Golf, mas não é um Golf, gente É um Polo É um Polo É um Polo É um Polinho, Polinho, é da hora, fô É o que? GTS, Dedé, ou não? É GTS, não É não? Não, mas é da hora, pô 210 é da hora Se tiver branquinho, bonitinho, filmado Rodinha, né? Daorinha Legal, pô Golfo, Polinho, hein? Mídia Pois é, mas aí Ó, ótimo membro Ótimo membro, prioriza a família em primeiro lugar E vocês aí? Tinha que dar certo, pô Sério mesmo Prioriza a família em primeiro lugar, se acreditarem Eu acho que o Dedas, ele foi mal aí com você aí Tu acha que foi por isso que ele não quis morada contigo, ou do D7? Oi? Porque, tipo, ele não conseguiria, tipo, conciliar os dois? Não, nem é por causa disso Porque antes de eu começar a trabalhar, a gente tava conseguindo de boa conciliar isso Só que aí, o meu trabalho tava ocupando há muito tempo meu Eu chegava em casa cansada, deitava, dormia E isso fora que teve semana, que eu tava em semana de prova na faculdade Olha aí, Dedé, é uma menina que ainda faz faculdade, viado É, não, ela adora, ela adora fazer estudar Eu tinha que estudar Eu chegava na sala Trabalha, faz faculdade, Dedas Que isso vai deixar Dedas, não é possível Porra, Dedé Você namora a mulher do Ceará, viado E mora em Brasília Mas aí que tá, gente Eu vou falar um negócio pra vocês Isso, de distância, é igual jogador de futebol De 10, 1 dá certo Olha só E o escolhido da vez foi do Bucks Caraca, viado Ela mandou o papo, hein, Bucks Vou ficar um mês lá, Bequinho, viu? Só pra avisar É mesmo, viado Aí se eu não aparecer muito, aí já sabe Cê é louco, malandro Cê é louco De 10, 1 dá certo Mas podia acontecer tu e Dedé aí, ó Pra quebrar Se 1 dá certo, 2 dá certo também, ó Pra quebrar Ela falou que é 1 de 10, tá ligado? Não, mas Mas Dedé, peraí Você não quer mais nada? Ele não quer mais Eu também não quero A gente não Não, mas Dedé, ó Peraí Se ela falar assim hoje Dedé Eu quero Você iria querer Dedé, ou não? Não Por que Dedé? Alguém tem comida Porque eu não quero E ela já foi Não, mas se ela Batesse a cabeça e falar Dedé, eu quero Pra você E aí? Só se eu estivesse bem louca Para, Dedé Eu te conheço, Dedé Ô, o gringo Tá aí no chat, mano Rapaz, você já foi Caraca, isso é chato, hein, mano É, já é Mano, eu espero melhor Ir para o casal Que eu vou ter que ir ali Mas Biquinho Você também tá amando, né Biquinho Você quer falar de quem? Não, cara Mas eu não terminei Com minha mulher, né A gente tá tentando Reconhecer Sim, sim Mas você tá amando Se você tá assim Na vibe mais É, né Tipo, tranquilo Mais calmo Se fosse antigamente Eu ia falar que o Dedé Era corno É, tá ligado? Eu acho que o Dedé É vegano, viado É, não, Dedé Tô brincando, viado Pô, Dedé Mas fico triste aí Mas vai dar certo Se não foi com ela, né Dedé, vai ser com outra Você já namorou, Dedé? Ninarnia? Já, já O web já foi 10 Oi, Dedé Ah, não, Dedé Aí você gosta De um negocinho web É sacanagem Ai, é Você também Parece que gosta, né Duda, do negocinho Ixi, essa já foi um triplo Ixi, então Fica quieta, Bugs Nossa, viado Eu cansei dessa vida já Parou Acabou já Acabou Acabou Eu namorava no Coreia Um mês atrás Fala a boca O que eu penso atrás, garoto Você toca A Kube que ela também é meio desnamorada A outra? Aham Oxi Mas faz, tipo assim Faz dois anos Mas por que que não deu certo? Mano Ela ia ser assustada Essa é louca Não, pior que deu Pior que deu, né, Dedé Até Deu, deu o tanto que Estão até separados, né Deu certo Ela foi da hora Ela foi muito de boa O Rogo falou que com a Duda não foi legal Não Não, cala a boca Não, é porque, tipo, a gente A gente Caraca, Dede é apeludo Foi tudo bem resolvido Diferente dos dois Vocês foram, se resolveram, né Tipo É, a gente terminou bem de boa Caraca, Dede é apeludo da Perte Pode ir para, Dedé Então, você é forte mesmo, fiado Não sabia desse seu lado, mano E já faz muito tempo, né A boa era ao gemar esses dois E colocar eles pra se reconciliar Eu vou ter que quitar Você gosta disso, cara? Ele gosta Ele gosta de quem é de ex? Ele gosta Ele gosta Não, ele é amigo de ex Manter o contato Ah, entendi Ele gosta de manter o contato Você vai manter o contato, mano? Fala a boca, cara Eu não Prefiro que morra Se morrer Vocês focaram o Jeff ou a outra? Não Não? Ha Você é maluco? Se eu te falasse para o Dedé Dedé É, Dedé Esse Dedé é safado Mas já é, ô Garotas Eu vou ter que ir lá Garotas e garotos Vai lá, vai lá Mas boa, boa sorte aí pra vocês aí, viu? Dedé Vai dar certo aí, Dedas Relaxa, viado Depois resolve esse problema Amanhã você volta? Amanhã vocês voltam aí junto, hein Não, vai resolver, Dedas Vai resolver Vai ficar um mês lá ou... Mano, caraca O Dedas tá brabo, viado Tá forte demais nessa season, mano Dedé amassou uma E é amigo da outra Na verdade é amassou as duas E ainda continua Fazendo um lance Amiga da outra Rapaz, como é que pode, né? Olha lá Estão conversando E a desse Dedas É o bicho, hein, chat Vocês viram? Cê é louco Dedas tá passando o Serol Acho que ela já vai vazar já Olha lá, o jato é vazou Você me machucou Tchau, tchau E aí Legenda Adriana Zanotto